Elivaldo Barbosa, vamos falar agora a respeito do cargo de deputado federal do parlamentar piauiense em Brasília. A parlamentar, a deputada Marina, que conseguiu fazer, terminando aí esse primeiro semestre, está anunciando, está reforçando a ideia de alinhamento político, por exemplo, com Jair Bolsonaro. Olha, acho que ela já se admitou bem, né? Foi a primeira deputada, deputada estreando na bancada federal em Brasília. E foi a primeira a emplacar já uma indicação nova nos cargos federais no Piauí. Exatamente. Délio Rocha está em Brasília e vai trazer informações para nós direto da capital federal. Délio, boa tarde para você. Boa tarde, Joel, sou o Elivaldo Barbosa, boa tarde a todos no Piauí. A deputada Marina Santos, como disse aí o Elivaldo Barbosa, foi a primeira a emplacar, foi a primeira a ter sucesso na indicação de um nome para o segundo escalão do governo federal no Piauí, no caso Germano Coelho, que foi indicado para a Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária. E eu conversei com a deputada Marina Santos num clima já de balanço, já que a gente está aí entrando no recesso parlamentar, os deputados e senadores só voltam ao trabalho no início de agosto. E a deputada Marina Santos fez um balanço, uma avaliação do seu trabalho ao longo desse semestre, na estreia dela do Parlamento Federal. Ela também destacou aí algumas das principais votações na Câmara e também falou da boa relação que ela mantém com o presidente Jair Bolsonaro e com os ministros do governo. Vamos ouvir um trecho do que falou Marina Santos. Eu mantive, eu estou fazendo um laço com os ministérios, eu estou tendo essa relação graças a Deus muito boa, eu digo que sorte de principiante, então eu já tenho uma boa relação em alguns ministérios e agora eu estou entrando aqui na nossa casa para também ter uma boa relação aqui na casa. Minha relação com o governo é muito boa, porque eu acredito que quando a gente quer trabalhar certinho, quer trabalhar de verdade, o governo lhe acolhe. E a aprovação da reforma da Previdência, foi difícil esse trabalho? Como foi sua participação nesse processo? Bem, apesar da gente receber algumas críticas, mas eu acredito que é uma necessidade. A reforma, ela tinha que ser feita, senão ia ter outros prejuízos para o Brasil. Então, toda e qualquer reforma, ela vai ter que retirar de algum lugar. E a gente fez tudo e por onde que o local que fosse retirado não fosse um dos mais pobres. Joel, sua deputada Marina Santos é um dos parlamentares mais alinhados com o governo federal aqui da bancada piauiense, da nossa bancada, no Senado, é o Mano Ferro, é aquele que tem mais trânsito com o governo federal. E na Câmara é Marina Santos e depois o deputado Júlio César Lima. Esses três parlamentares, eles têm trânsito muito fácil com o governo federal e com os ministros do governo e costumam seguir as orientações do governo aqui nas votações no Congresso. Joel, senhor.